Isso, vamos lá para ouvir Jesus, o pastor Marco Antônio fechou Glória a Deus Você estava cantando tão forte, deu um glória a Deus tão luxo Glória a Deus Amém, você pode se assentar querido Quantos querem ouvir a palavra de Deus nesta tarde? E quem não quer ouvir, vai ouvir assim mesmo, né? Glória a Deus, é um privilégio estarmos aqui Nessa conferência que Deus tem proporcionado Tem sido uma bênção, obrigado, pastor Anderson do Carmo Senhor Diniz, que nos convidou E para nós, é um prazer estarmos aqui E queremos trazer uma palavra de Deus ao seu coração Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14 Mateus capítulo 14 Chegamos lá Versículo Versículo 22 Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar E os discípulos E os discípulos ao vir andando sobre as águas ficaram Aterrados Exclamaram É um fantasma E todos de medo gritaram Mas Jesus imediatamente nos disse Tende bom ânimo Sou eu Não tem mais Respondeu-lhe Pedro E disse Se és tu Senhor Manda-me ir ter contigo Andando por sobre as águas E ele disse Vem E Pedro descendo do barco Andou por sobre as águas E foi ter com Jesus Reparando porém A força do vento Teve medo E começando a submergir E gritou Salva-me Senhor E prontamente Jesus estendeu a mão Tomou-lhe e disse Homem de pequena fé Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco Cessou o vento E os que estavam no barco O adoraram dizendo Verdadeiramente és filho de Deus Obrigado Pai por esta tarde Onde estamos juntos Te adorando Te louvando E nesse momento Quando nós meditamos Da tua palavra Pedimos Espírito Santo Vivifica a tua palavra Em nossos corações Repreendemos toda E qualquer contrariedade Distração E declaramos Senhor Que estaremos ouvindo a tua voz Fala conosco Nós nos submetemos a ti Senhor E oramos em nome de Jesus Amém Glória a Deus Título que eu queria falar Vamos lá nessa noite Aqui tarde para noite Avançando Em fé Avançando Em fé Você chegou até aqui Em fé Você vai avançar Mais ainda Em fé Quem quer Quem quer Amém Queridos Aqui Nós Aprendemos algo muito importante Eu tenho um livro escrito Vida de fé Ou vida de barco Eu já preguei sobre essa passagem Várias vezes E nessa noite Eu vou pegar apenas alguns pontos Para que nós possamos meditar A Bíblia é uma coisa tremenda A gente conhece a passagem Mas Deus vai revelando coisa nova Cada dia mais Porque o autor da Bíblia Não morreu Está vivo É o Senhor Jesus E cada vez que a gente lê Ele revela coisa mais É ou não é? Ele vai revelar coisas a mais Para você também Nessa tarde Aprendemos aqui E vemos aqui O exemplo De uma pessoa Que venceu No meio da tempestade Uma pessoa Que venceu No meio da tempestade Pedro Pedro Venceu Bem no meio da tempestade Era cerca de 4 horas da manhã As ondas muito altas Muita venda Muito vento Um vendaval terrível Uma tempestade violenta Quando Pedro Diz Senhor Se és tu Manda eu intercontivo Sobre as águas Jesus falou Vem Descendo do barco Pedro Andou Sobre as águas Pedro andou Exatamente No momento Onde Estava Com muita dificuldade Tudo escuro Muita tempestade Ventos violentos Ventos contrários Mas ele andou Por cima da água Exatamente Nesse período Você vai andar Por cima Você vai ter fé Para andar por cima Da crise Das dificuldades Dos problemas Das adversidades Em nome de Jesus Não vai ter Vento do inferno Que vai te parar Se você tem fé Se você tem fé Na palavra do Senhor Crer nele Você vai andar Por cima Amém E aí Eu queria lembrar Uma outra coisa A você Diz lá Que Pedro Começou a afundar Não foi Porque reparou Na força do vento Versículo 30 E Jesus Disse para ele Homem de pouca fé Por que duvidaste Jesus Disse para Pedro Homem de pouca fé Quem tem pouca fé Aqui Quem tem muita fé Aqui Pedro teve pouca fé Não teve Ele andou Em cima D'água Você já andou Em cima D'água Hein Quem andou Em cima D'água Aqui Você falou Que tem muita fé Ele tinha pouca Andou em cima D'água E você tem Muito E nunca andou Deu um nó Aí Não né Por que que Jesus Falou Homem de pouca fé Pouca fé Na duração Da fé A durabilidade O tempo Que Pedro Andou Foi pouco Ele poderia ter Andado por mais tempo Mas Ele andou Por cima Das águas Ele andou Por fé Por cima Das águas O tempo Foi pouco Poderia ser Mais tempo Você já notou Que esse é o problema Da igreja hoje Nós andamos Por fé Mas por pouco tempo Nós provamos Uma medida de fé Andamos por fé Mas a fé Tem pouca durabilidade Tem pouco tempo É tempo Da igreja Não andar Apenas Por pouco Tempo Em fé Mas andar Por muito Muito tempo E anos E anos Em fé Por cima Não começar A afundar De jeito nenhum Amém Pedro Nessa passagem Nos mostra Algo muito interessante Porque Pedro Teve fé E muita fé Para andar Por cima Da água E aí Vamos aprender Aqui Algumas Lições Importantes Primeira coisa Pedro Ele disse O que ele queria Bem no meio Da tempestade Pedro disse O que queria Bem no meio Da tempestade Pensa comigo Quatro horas da manhã Vendaval Aquela coisa terrível E aquela confusão De repente Jesus aparece Andando em cima Da água Quando eles viram Jesus andando Em cima da água O que eles falaram? Oh glória Lá vem Jesus Para nos ajudar Para nos salvar Oh benção Glória a Deus Aleluia Não foi? Foi isso? Então fala comigo Porque senão Eu penso que vocês Não entenderam Vamos lá Fala comigo Foi isso que aconteceu? O que aconteceu? Ficaram apavorados Ficaram com medo E começaram a dizer É fantasma Tem gente Aqui não Que aqui só tem gente boa Só tem crente Filé mignon Mas tem uns crentes Por aí Que quando chega Jesus para ajudar Eles confundem Com o fantasma Já pensou? Ficaram com medo Apavorado E acharam que Jesus Era fantasma E começaram a cantar E começaram a cantar de medo Socorro Socorro Fantasma Socorro Medo 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 Mas Pedro Discerniu A voz De Jesus A adversidade No meio No meio No meio Do problema Olha meu irmão Você pode estar passando A pior Situação Da sua vida O pior Problema Da tua vida Eu quero te dizer Jesus está vindo Ao teu encontro Jesus está vindo Ao teu encontro Ele vai fazer Algo poderoso Da tua vida Nesse tempo Amém? Pedro discerniu A voz de Jesus No meio Da tempestade E Pedro Então fez o que? Pedro disse Senhor Se és tu Manda-me Ter contigo Andando sobre as águas Uau Que pedido Impressionante Pedro podia Falar o que? Senhor Se és tu Vem rápido Que nós estamos Quase afundando É ou não é? Senhor Se és tu Não demora não Nós estamos Apavorados Estamos com muito Medo Jesus Se és tu Vem rápido Mas não Não foi isso Que aconteceu Quando Pedro Discerniu Que aquela voz Era de Jesus Pedro falou assim Senhor Se és tu Manda-me Ter contigo Andando Sob as águas Olha que coisa Impressionante Pedro Abriu a boca Para determinar Com a sua voz O caminho Que ele deveria Andar Você não entendeu Eu vou ter que repetir Pedro Profetizou Os próximos Passos Da sua vida Pedro Pedro Declarou As próximas Horas Da sua vida Pedro Declarou O caminho Que ele queria Andar Senhor Senhor Tu manda-me Tu manda-me Jesus Jesus orou Para Pedro Andar em cima Da água Não O que Jesus fez Só Concordou Vem Quem foi a ideia De andar em cima De andar em cima Em cima da água Pedro Quem foi que declarou Que queria ir andando em cima D'água Pedro Você Profetiza Os teus passos No meio da crise É você Quem vai falar O que vai acontecer Com você A nossa boca A nossa língua Como fala em Tiago Ela serve Para a morte Ou para a vida Use a sua boca Para a vida E não para a morte A tendência Que nós temos De falar as coisas Que estamos vendo Ah está difícil Está difícil Está russa Está brabo O Brasil está mal Ah está tudo bom Está mal sim Meu irmão E daí Tem crise sim E daí Pastor está falando isso Olha Olha A crise está tão ruim Está ruim mesmo Eu estou sem dinheiro Estou mal Estou desempregado O pior desempregado aqui Tem algo dentro de você Que o mundo não tem Você tem a esperança De Jesus E ninguém vai tirar Você tem a vida eterna E ninguém vai tirar Então não tem problema Não tem dificuldade nenhuma Meu irmão Vai em frente Crenha no que Deus Está fazendo na sua vida Levanta a cabeça A tendência Que nós temos De abrir a boca Para falar As coisas Que estão acontecendo Tem gente Aqui Não tem Aqui eu sei que não tem Mas tem gente Assim A pessoa chega Para você E fala assim Irmão Escuta Tu está sabendo Do fulano de tom Que aconteceu com ele Não Não estou sabendo Não A pessoa Não A pessoa fica Toda feliz Que vai contar Uma desgraça Para o outro Não sabe Não Estou sabendo Não Olha só É o seguinte Não conta para ninguém Não Aí conta Uma desgraça Bem daquelas Desgraçosa Para o cara E ele se sente bem Contar a desgraça Para o outro É impressionante Como as pessoas Têm prazer De contar Miséria E desgraça Para os outros Irmão Sabe o que eu tenho falado Eu sou uma benção Você Está bem Deus É o meu senhor 40 anos atrás Ele me tirou Da boca Do diabo Tocando em banda De rock Doidão Viciado Ele me arrancou Da boca De satanás São 40 anos Que eu glorifico A Deus Com a minha boca Com o meu corpo Com tudo que eu tenho Então meu irmão A minha boca É para louvar o senhor Para adorar o senhor Então Quem não quer ser abençoado É bom que passe Bem longe de mim Se passar perto Vai ser abençoado Porque eu tenho Benção para dar Eu tenho Esperança Para oferecer Amém Pedro Fez algo Incrível Impressionante A primeira atitude Que Pedro Usou aqui A primeira atitude Não foi com os pés Foi com a boca Foi com a boca Ele falou O caminho Que ele queria andar Ele falou Qual era a dimensão De vida Que ele queria Nessa noite Nessa noite Você vai falar O que você quer Para os próximos passos Da sua vida Nessa noite Você vai ter fé Para dizer Eu quero sair daqui Para viver isso 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 E Deus E Deus tem prazer De realizar Porque a Bíblia diz Pedir E dar-se Voizar Peça Ore grande Pense grande Teu Deus é grande Teu Deus é grande O teu Deus é grande Ele criou o céu e a terra Ele te ama Ele tem um propósito Para a sua vida Amém Então Não foi Os pés Apenas de Pedro Que pisou naquela água E aquela água Virou um concreto Para ele andar em cima Antes dele colocar os pés A sua boca Falou primeiro Antes dos teus pés Pisar Numa nova terra Que Deus quer te dar A tua boca Vai ter que profetizar Vai ter que falar Vai ter que dizer Para de falar coisa Que não tem nada a ver Para de falar coisa negativa Para Tem uns crentes Que saem da igreja Todo animado Meu Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aí encontra com outro irmãozinho Negativo Eu estou falando assim Vocês não conhecem ninguém assim Eu sei Mas tem gente negativa Aí encontra com aquele irmão Ô meu irmão Tudo bem? Estou ouvindo o culto Foi uma bênção Olha Estava lá Pastor Anderson Deu a palavra Foi muito bom Glória a Deus Aleluia E aí o irmãozinho Amém A palavra foi sobre o que? A palavra foi Olha Foi 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 avivamento Avivamento meu irmão Estou esperando Tem 20 anos Não Mas olha só Deus vai fazer Deus opera Deus é tremendo Eu sei meu irmão Mas olha só Estou mal Está tudo mal Como é que tem as coisas Entendeu? Deus é poderoso Lá no céu Meu irmão Lá no céu Ele é poderoso Aqui na terra Não estou vendo nada Aí começa Começa a falar O irmãozinho Estava todo Aleluia Cheio de fé Como é que sai Depois dessa conversa? Senhor misericórdia Jesus cuida de mim Senhor misericórdia Oh Deus Misericórdia Está amarrado Você é luz do mundo E sal da terra Você vai influenciar outros Com a tua boca A tua boca Sairá em palavras de vida A tua boca Sairá em palavras Que vão levantar pessoas Nesse tempo O desanimado Vai ficar animado O oprimido Vai ser liberto O endemoniado Vai ser livre Por uma palavra Que vai sair Da tua boca Nem inferno Nem demônio Nada segura O povo de Deus Vai em frente Vai em frente Aleluia Os pés de Pedro Estavam direcionados Por uma palavra Que saiu da boca dele Jesus não falou Para ele andar na água Foi Pedro quem falou Jesus só disse Vem Jesus só autorizou Vou te dar um outro exemplo Lembra a mulher Do fluxo de sangue Doze anos Que hemorragia A Bíblia diz Que ela veio por trás Jesus Tocou na orla Da sua veste E foi completamente curada E Jesus falou Quem foi que me tocou Ah Fulano Todos te tocam Não sei eu Não Alguém me tocou Me tirou o poder Quem foi Quem é E ela então Disse Isso fui eu E falou Aí eu pergunto agora Para você Quero que você responda Jesus orou Por essa mulher Foi Jesus Quem chamou ela Jesus impôs As mãos sobre ela Não A fé foi de quem Dela Dela Ela tirou De Jesus O que ele tinha E muitas vezes Nós estamos Senhor Tu me conheces Se tu queres Queres Se não queres Não queres Senhor Aleluia Aleluia Oh Deus Como é que está Meu irmão O senhor sabe Né meu irmão O senhor sabe Ele sabe mesmo E você E aí meu irmão Tudo bem Todas as coisas Cooperam Aleluia Meu irmão E aí Firme e forte Como é que está Meu irmão Esperando no senhor Eu conheço Gente que está Vinte anos Esperando no senhor Esperando no senhor Esperando no senhor Deve ser O senhor Dele deve ser Um senhor Muito pequenininho Porque o meu É grande demais E quando eu espero nele Ele realiza com poder É ou não é Amém Esse Deus Maravilhoso Está aqui Nessa noite Para te abençoar Para te levantar Eu li Eu li na camiseta A igreja Está de pé A igreja Está de pé Nada vai fazer A igreja de Jesus Se dobrar Ou cair Jesus falou Em Marcos Mateus Perdão Capítulo 16 Eis que estou Edificando a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela É a igreja de Jesus É a sua igreja Somos nós É que está aqui A parte da igreja Então Essa igreja Vai estar de pé Caminhando Num caminho De vitória Avançando Em vitória Glória a Deus Quando Pedro Andou Na água Vamos lá Aqui no púlpito É o barco Pedro saiu do barco E andou na Água Quando Pedro Está andando na água Ele está deixando Para trás Algumas coisas Está deixando Para trás o barco Sim Está deixando O barco Para trás Mas está deixando Também para trás A maioria A maioria Quantos ficaram No barco Onze Imagina esses onze Quando ele falou Manda eu ter contigo Andando pela água Imagina os onze Cala a boca aí Ô Zé Mané Ô presunçoso Apaga a mico Ô Zé Mané Está com fé Quero ver Ele deixou para trás A maioria Tem gente Que fica ouvindo A maioria E diz que a maioria Que tem a verdade Quem tem a verdade É o Senhor E se você É minoria Não tem problema Nenhum O maior Está com você Primeiro João Quatro Quatro Maior é o que está Em nós Do que o que está No mundo Pedro Pedro deixou Para trás Algumas coisas Deixou Para trás A maioria Ele deixou Para trás Os pensamentos Negativos Lembra que eu falei Ainda agora aqui Pensamentos negativos Porque está todo mundo Com medo Todo mundo dizendo É fantasma É fantasma Ele deixou esses pensamentos Tudo para trás Ficaram para trás Tem coisa que nós Temos que deixar para trás Tem pensamento nosso Que nós temos que dizer Aqui não Sai fora da minha cabeça Sai fora da minha mente Pensamentos negativos Pensamentos que perturbam Pensamentos que levam A pessoa Aquela loucura Pensamentos que levam A pessoa a ficar oprimida Está amarrado E você tem autoridade Para dizer No nome de Jesus Eu não quero Essa forma de pensar Eu rejeito Esse pensamento O irmão chegou Para mim e falou Pastor ora por mim Eu estou na lista Para ser mandado embora Vou perder emprego Fala meu irmão O que é isso Te anima aí Que negócio é esse Me anima a como Pastor Estou na lista Eu falei Mas que lista é essa Um colega do meu trabalho Disse que viu a lista E meu nome está na lista Final do mês agora Já era Vou perder minha empresa Eu não sei o que eu faço Pastor Falei meu irmão Deus é contigo Eu sei Eu sei Tem gente assim Você fala Deus é contigo Eu sei Eu sei Sabe nada Eu sei O irmão pode orar por mim Eu falei Eu não Não Você tem que dar um choque Na cabeça das pessoas Não Não por que Por que Porque você mesmo não crê Eu vou orar para quem não está crendo Não Mas não está crendo Então creia Você vai crer Vou crer Vou crer Vou crer Então eu vou levar Você tem essa cabeça Meu irmão Creia Amém 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 Orei por ele Era início de mês Final do mês Ele ia ser mandando embora Certo Ele ia todo dia para o trabalho Hoje Tem misericórdia Falou para a esposa Meu bem Olha o que ele fala para a esposa Tem gente que não sabe nem falar Uma palavra certa para a mulher Para a esposa Meu bem Se prepare Você manda ele embora Tem algumas irmãs aqui Que já ficaram invocadas Não é assim Deixa 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 Vai orar primeiro Não fala uma coisa antecipada Sabe meu irmão Olha Tem pessoas que ficam Preocupadas Antecipadamente O que é a ansiedade A ansiedade é a pessoa passar por uma coisa Que ainda não aconteceu Olha vai cair um temporal terrível Hoje Cuidado A pessoa já está Ai meu Deus Como é que vai ser esse temporal Misericórdia temporal Temporal Já está chovendo? Não Então descansa Aí depois bate o vento E não tem mais temporal Aí a pessoa É não teve temporal Mas ela sofreu o dia todo Pela chuva que não caiu Você está entendendo o que eu estou falando Então esse irmão Estava preocupado E falou para a mulher dele Ia trabalhar Ia trabalhar Passou O patrão passava assim E Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Quando chegou no final do mês O patrão chamou ele na sala dele Aí o irmão foi para a sala Lá na sala do patrão Lá vai ele O patrão olhou para ele Tudo bem contigo? Tudo bem Tudo bem Mas eu tenho uma coisa para falar para você Pode falar Estou preparado Pode falar O patrão Está muito esquisito Não Está tudo bem Está tudo bem Tranquilo Pode falar Pode falar Tudo bem Você está preparado Para que eu vou te falar? Já estou Já estou preparado Pode falar O patrão falou assim Olha Eu estou olhando você Já tem um bom tempo E eu vou fazer algumas modificações na empresa Vou mandar um grupo de pessoas embora E vou formar um novo departamento E eu estou chamando você Para ser o chefe desse novo departamento E eu vou dobrar o teu salário Aí ele ficou assim Está de choque Ele acreditou no amarrado do colega dele Que disse que o nome dele Estava na lista para ser mandado embora E o cara em vez de ser mandado embora Vai ser chefe Vai jogar duas vezes mais Tem gente assim Sofre E Deus olhando e dizendo Por que está sofrendo o rapaz? Ai está bravo Está ruso Você manda ele embora Deus está falando Não Eu vou reverter isso Eu vou mudar isso Não acredite nas vozes Daquilo agora Acredite no que Deus está te falando Amém queridos Fé é crer na palavra de Deus Fé é crer no que Deus fala Fé é crer na palavra Fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra Romanos 10, 17 Isso é fé Não é ter fé nos outros Não é ter fé no homem Não é ter fé na mídia Não é ter fé na crise que está aí A crise está aí E alcançou todos nós E daí? E daí? O nosso Deus não está em crise O céu não está em crise As bênçãos são bênçãos E vão alcançar você e sua casa Seja fiel à sua igreja Seja fiel ao seu pastor Seja fiel E Deus vai te levar Para um tempo novo Creia nisso Glória a Deus Vou correr aqui Pedro deixou para trás também A insegurança e o medo Todos estavam com medo E muito medo O medo ficou para trás A insegurança ficou para trás E Pedro agora Está caminhando sobre as águas Está caminhando sobre as águas Foi pouco tempo Sim, mas ele andou Ele andou Ele teve fé para andar Então o desafio Veio antes da conquista Sempre assim O desafio vem antes da conquista Agora o desafio Às vezes é grande Mas você tem que falar o que você quer Tem muita gente Que quando tem um problema Um desafio Na sua frente Alguma coisa para fazer Ele chega para o pastor E vai orar Ou melhor, pede oração Pastor, ora por mim Tem coisas Quem tem ouvidos Para ouvir hoje aqui Ouça Tem coisas Que não adianta você pedir oração Para o pastor Para sua mãe Seu pai Para o seu amigo Para ninguém Tem coisa que é você Com Deus Ele é que vai te dar Experiência pessoal com Ele Vai buscar a Deus Amém? Um irmão chegou para mim E falou Pastor O senhor pode me responder Uma situação aqui Eu falei Pois não, o que que é? Pastor Eu sou dizimisto E ofertante fiel E agora fui mandado embora Por que? Eu falei Sei lá Mas pastor Eu sou dizimisto Eu sou ofertante Por que que eu fui mandado embora? Sei lá meu irmão Por que você foi mandado embora? Porque foi mandado embora Agora eu me admiro De você falar uma coisa dessa Para mim Por que? Porque Se a pessoa está empregada Ou não está O nosso Deus não muda Porque eu tenho dinheiro O nosso Deus não muda Porque eu estou desempregado O nosso Deus não muda Porque eu estou fraco Ou estou forte O nosso Deus É Deus para sempre E temos que ser fiel A Ele o tempo todo Isso é ser crente Isso é ser crente E quantas vezes Da minha vida Eu passei dificuldades terríveis Satanás se levantou Contra mim Quando Deus me chamou Da Vila da Penha Para a zona sul do Rio Minha filha Com um ano E dois meses Caiu de três metros De altura Arrebentou a cabeça Toda no chão Agarrei minha filha Estava como morta Minha esposa enrolou A cabeça dela na toalha Toda ensanguentada Saímos para o hospital E eu dirigi no carro Orando em língua E dirigi no carro E quando eu cheguei na porta Do hospital Ela deu um grito Começou a chorar Foi o choro mais aliviado Que eu já ouvi na minha vida Porque para mim Ela estava morta Talvez até tivesse Deus ressuscitou Eu não sei o que aconteceu Mas o diabo falou para mim assim Viu O que eu vou fazer Eu peguei minha filha Na hora que ela caiu Levantei no alto Ela E falei Satanás Tu não vai nos resistir Nós vamos em frente Em nome de Jesus Cristo Minha filha Hoje Está aí É uma benção Na igreja Toma conta toda Da parte De mídia da igreja Uma benção Lidera os adolescentes Glória a Deus Meu irmão Se eu fosse Escrever um livro De tudo que o diabo Se levantou Para fazer Dava um livro Dessa grossura Mas eu não tenho Muito tempo Para falar Do que o diabo Fez O meu tempo É para falar Do que o meu Deus Fez Quando Davi Quando Davi Quando Davi Enfrentou Golias Davi Não falou O nome de Golias Nenhuma vez Primeiro Samuel Capítulo 16 Lê depois Nenhuma vez Nenhuma vez Sabe o que ele Falou para Golias Incircunciso Filisteu Eu vou Contra ti Em nome Do Senhor Dos exércitos Deus de Israel Que você Afrontou Davi Falou o nome De Deus Muito mais Do que Filisteu Golias Não sai da boca Dele Sabe por que Meu irmão Não vamos Falando o nome Do diabo Não Ele já foi Estraçalhado Jesus desceu Hades Ao inferno Pisou na sua cabeça Arrancou a chave Da morte Do inferno Da mão dele Nós vamos Glorificar o nome Do nosso Deus E vamos em frente Avança em fé Essa igreja Vai avançar em fé Aleluia Foi uma atitude De fé Que levou Pedro A andar Num caminho Sobrenatural Andando por cima Da água A lei Da gravidade Não pôde Lhe puxar Para baixo Ele andou Por cima Andou Num caminho Sobrenatural Deus está Levando essa igreja Para andar Num caminho Sobrenatural Num caminho Abençoado Se você Pensa que é Só isso Que está aqui Deus vai fazer Muito mais Deus quer fazer Coisa grande Deus tem coisas Grandes Para o seu povo Deus quer Largar Estender A sua obra Mais e mais Amém Nós temos Que ter Essa atitude De fé A nossa Atitude De fé Tem que dizer Algo Algo Que está Na nossa Frente Que nós Queremos Conquistar Tem crente Querido Você pergunta Para ele Está orando Por quê Ah O senhor Que sabe Né Qual é a tua Meta em oração Pastor Olha só O que Deus mandar Está bom Cai um tijolo Na tua cabeça Você vai dizer Que foi Deus Não Coloque Alvo Fale Algo Que você quer Pedro falou Eu quero andar Em cima da água E Jesus falou Vem E ele meteu o pé Na água E saiu andando Por cima da água O que você tem pedido A Deus Como está a sua fé Você está ouvindo quem Para onde estão Voltando os seus ouvidos Para a palavra de Deus Ou para o diabo Que usa a porção de boca Creia na palavra A Bíblia diz Que os ventos Eram contrários Eu quero declarar Profetizar para a igreja De Jesus Os ventos Vão soprar Ao teu favor Os ventos Vão soprar Ao teu favor Aqui eles enfrentaram Ventos contrários Na água De madrugada Você vai ter Ventos Ao teu favor Em nome de Jesus Amém Glória a Deus A nossa fé É igual Elástico Ela tem que ser esticada Cada dia mais É igual músculo Músculo Uma pessoa Quando quebra a perna Quebra o braço Enfaixa Bota gesso Dois meses depois Quarenta dias depois Que tira o gesso Como é que está a perna Da pessoa Fininha Ela vai ter que fazer Fisioterapia Ou no braço Ou na perna Para ganhar músculo De novo Para andar normal A nossa fé É a mesma coisa Se você para De exercitar Ela murcha Ela tem que ser esticada Ah conquistei tudo Glória a Deus Olha só Aleluia Vou descansar O resto da minha vida Agora Eu orei Eu me converti E eu sei que vou Para o céu Aleluia com Jesus E eu orei Para ter um carro Jesus me deu um carro Eu orei Para ter uma casa Jesus me deu uma casa Glória a Deus Agora é só descansar E esperar o arrebatamento Amém Ao que tem Muito Se lhe dará Ao que não tem Até o que tem Lhe será Tirado Por que? Por que? Primeiro João 4 Diz que o ladrão Veio para matar Roubar E destruir Jesus disse Eu vim para que tenham vida E a tenham Em abundância Quando você tem A vida de Jesus Desafio no coração Mais desafio Você vai ter Quanto você tem fé Mais fé Você vai ter É um princípio Meu irmão O elástico Ele está ali E ele se estica Ele vai Agora Use o elástico Usar o elástico É Uma coisa que todo mundo Sai fazer Agora entenda uma coisa O elástico É ineficaz Se ele não for esticado O elástico É ineficaz Se ele não for esticado Quantas irmãs aqui Eu tenho Três filhas Uma Minha esposa Casada Trinta e seis anos Vou completar agora Aleluia Três meninas Todas três Seres na igreja Minha esposa É uma benção Profeta de Deus Preca Aleluia Uma benção Então eu sei muito bem O que eu vou falar Quantas irmãs aqui Usam elástico No cabelo Só isso aqui Está com vergonha Minha irmã Crente usa elástico Isso É duro Várias irmãs Se você pega o elástico E bota aqui Somente aqui em cima Não adianta nada Não é verdade Minha irmã O elástico Você não tem que esticar Ele amarrar Fazer um rabo de cavalo Ou o que seja Não é Quantos aqui Já amarraram Dinheiro com elástico Pastor não tem nem dinheiro Para amarrar Que fará elástico Tudo bem Você vai ter dinheiro Para amarrar Em nome de Jesus Quantos já pegaram Dinheiro e amarraram Com elástico Você pega O elástico Assim Estica Ele O elástico Ele Se não for esticado Ele perde o significado Dele A nossa fé Se não for esticada Perde o significado Para que fé Para nada Isso aqui é fé É de fé Em fé De glória Em glória Até ser dia perfeito Um dia vai ser dia perfeito Vamos chegar na glória Mas até lá é fé Fé em fé Glória em glória Fé em fé Fé em conquista E conquista Você foi chamado Para conquista Último ponto E eu termino Último ponto E eu termino Quero toda a sua atenção Último ponto Que a gente pode pegar Como uma lição Olha só Pedro Está andando Em cima da água Versículo 30 Diz que ele reparou Na força do vento E teve medo Começou a ter o mesmo medo Dos discípulos lá no barco Começou a ter medo E aí começou a Falar alto meu irmão Tem fé nesse lugar Falar alto Afundar Começou a afundar Quando ele começou a afundar Jesus olhou e falou Está afundando Seu amarrado Não tem fé não Vai morrer afogado Para tu aprender Foi? Foi? Não Não Quando Pedro Começou a afundar Pedro gritou Socorre-me Senhor Não tenha vergonha De pedir socorro Na hora certa Pedro pediu socorro Depois de um Grande mover De fé Depois de ele estar Andando Numa Numa esfera Sobrenatural Ele pediu socorro Homens de fé Também pedem socorro Tem que saber Pedir socorro A quem? Pedro falou Socorre-me Senhor O orgulhoso Não pede socorro O orgulhoso Afunda Mas não se dobra O orgulhoso Disputa Para ser Alguém Que ele quer que seja E quando não dá Ele não se quebranta Nem pede perdão Ele continua De nariz erguido E se arrebenta Orgulho Isso aqui Só eu que estou dizendo Orgulho É ausência De Deus Deus Não habita No meio De orgulho Mas Deus Habita no meio Do quebrantamento E do simples Amém? Só pede Ajuda Quem Não é Orgulhoso Orgulhoso Não pede Ajuda Ele morre Mas não pede ajuda Ó Estou terminando Aleluia Vamos lá Pedro começou a afundar Jesus disse o que Para ele mesmo? Nada Jesus Fez algo Por ele Pedro É quem disse Socorre-me Senhor O Senhor Fez o que? A Bíblia diz Estendendo a mão Prontamente O pegou Ou melhor Ele ouviu Estendeu a sua mão E pegou ele pela mão Pegou ele pela mão Prontamente O pegou pela mão Prontamente O pegou pela mão Agora vamos lá Pedro estava afundando Todo mundo vendo daí? Pedro estava afundando Aí só corre o Senhor O Senhor pegou ele pela mão Como é que alguém Pega o outro pela mão? Ou pelo braço? Pegou no colo Jesus pegou ele no colo Vem cá Seu amarrado Tu está afundando Ainda tem que carregar Teu peso agora Misericórdia Sobe ele nas minhas costas Bora Vamos voltar para o barco Tu pesa hein Preciso emagrecer um pouco Misericórdia Foi isso? Foi? Não Tomando-o pela mão Tomando-o pela mão Segurou Depois o capítulo diz Que ambos subiram para o barco O que é que você entende? Que da onde Pedro começou a afundar Até onde estava o barco Pedro voltou fazendo o que? Andando Sobre as águas Só que Quando Pedro afundou Ele afundou Porque ele reparou a força do vento Teve medo e afundou Quando Jesus segurou ele Então ele teve o apoio Jesus talvez segurou ele Quem sabe aqui pelo braço Pelo pulso Pela mão Não importa Mas Jesus estava segurando ele Então Olha só Jesus segurando aqui ele Ok? Então ele está fazendo o que? Voltou O barco agora está lá O que ele está fazendo? Segurando ele pela mão Para ele ir para onde? Para o barco O que é que está segurando? Jesus E Pedro? Segura mesmo Ai, ai, ai Estou com medo Ai, será que eu vou afundar de novo? Ai, acho que eu vou afundar de novo Será? Será que foi isso? Não Estou terminando Pedro quando começou a afundar Jesus tomou-o pela mão E Pedro voltou a fazer De novo O que ele estava fazendo Você vai voltar a fazer O que você parou de fazer Você vai retornar Para o lugar que você estava em fé Você vai retornar A fazer coisas maiores ainda Sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão? Porque agora o Senhor está segurando você O Senhor veio ao teu socorro O Senhor te deu apoio Agora você está andando com apoio Andando por cima d'água com apoio E Pedro deve estar falando E aí, Alvento Pode soprar Sopra mesmo Cadê? Sopra mais Olha aqui Olha ele aqui Olha ele do meu lado Olha quem está do meu lado Seu palhaço Cá Cá é Cá é Está aqui É o Senhor segurando a minha mão Você vai fazer Com mais intensidade Aquilo que você parou Aonde você parou Você está voltando Para a glória de Deus Aonde essa igreja parou Vai voltar a fazer O que Deus mandou fazer Não vai ficar no meio do caminho Não vai afundar Você vai andar por cima Num caminho sobrenatural Com o apoio Do Senhor dos Senhores Rei dos Reis Jesus Cristo Essa é A tua noite Você tem fé Para avançar Fique em pé E vamos orar Aleluia Oh glória a Deus Quando o diabo Quando o diabo falar assim Você começou a afundar Aí você vai falar Olha aqui Satanás Tu viu quem segurou meu braço? Tu viu quem me apoiou? Você viu o que ele fez? Tu viu até onde ele me conduziu? É esse mesmo Deus está apoiando você Está te conduzindo Para o melhor tempo da tua vida Melhor tempo da tua vida Esse ano Esse ano pode ter sido Um ano muito ruim Para você Mas eu quero declarar No nome de Jesus Tenha fé Até o final do ano Vai ser o melhor ano Da tua vida Deus vai fazer coisas Tremendas na tua vida Feche seus olhos Comece a orar onde você está agora Obrigado Pai Por essa noite Te louvamos Oh Deus Pelo poder da tua palavra Te louvamos Que a tua palavra Nos anima A tua palavra Nos fortalece A tua palavra Nos ergue Para dias novos E agora Estende a tua mão Sobre o aflito Necessitado Aquele que está Sem fé Aquele que está Meu Deus Esmorecido na fé Aquele que está Desanimado Que está prostrado Aquele que entrou Hoje aqui Que canta Mas não tem visto As tuas realizações Que está louvando a Deus E ora Mas não vê Uma operação tua Mas hoje Leva essa fé A andar num caminho Como ele nunca andou Leva essa fé Para descobertas Novas em Deus Nós abençoamos O teu povo Nessa noite Em nome de Jesus Cristo Aleluia 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 Abaixa sua mão Só um pouquinho Feche seus olhos Quantos Quantos nesta noite Pode dizer Pastor Deus falou comigo Numa área Da minha vida Eu não vou Sair daqui A mesma pessoa Eu quero sair daqui Hoje com essa área Completamente Resolvida Eu tenho fé Eu tenho fé Para que essa área Da minha vida Vai ser mudada Quantos aqui Deus falou contigo Levanta sua mão Bem alto Bem alto Bem alto Pai no nome de Jesus Cada uma dessas mãos Agora Toca Tu sabe Tu sabe da necessidade Tu sabe Onde eles pararam Tu sabe A situação Pelas quais Vieram Para tentar Frear Sua vida E seu ministério Toca agora Levanta agora Ergue agora Que eles voltem Para um nível Muito mais alto Do que estavam Nós os abençoamos No nome Poderoso De Jesus Amém Abaixa sua mão Um pouquinho Fecha seus olhos Última oração E terminamos Há um milagre Para se realizar Na tua vida Hoje Creia Deposite a sua Confiança em Deus Deposite a sua Fé em Deus Jesus Quer traçar O teu futuro O teu destino Aonde você está agora Diga para Jesus Jesus entra na minha vida Eu não estou falando De uma religião Eu estou falando Do poder de Jesus Cristo Tocar você Encher você De paz De alegria Esperança Para você sair daqui Realmente sabendo Que Ele é vivo E que Ele cuida de você Cuida de cada detalhe Da sua vida Quantos estão aqui hoje Que querem dizer Pastor Eu estou orando assim Eu quero Jesus Na minha vida Eu quero que Jesus Entre no meu coração Essa é a minha noite É o meu dia Eu quero Jesus Na minha vida Se você quer Jesus Na sua vida Eu quero orar Por você agora Quantos querem Entregar o seu coração A Jesus Quantos querem Jesus na sua vida Quantos querem Ser daqui Para viver uma vida nova Se você quer isso Eu quero orar Por você agora Quantos gostariam De fazer isso Levanta a sua mão Direita bem alto Dizendo Eu quero Jesus Na minha vida Deus te abençoe Deus te abençoe Eu quero Jesus Na minha vida Quem mais Deus te abençoe Deus te abençoe Você Quem mais Lá atrás Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Você que levantou A sua mão Vem aqui agora Rapidinho Vem cá Vem cá Aqui na frente Rapidinho Rapidinho Sai do seu lugar Venha Venha Cada passo Que você vai dar São passos Em direção A tua vitória A tua futuro A tua libertação São passos Em direção A um milagre Na tua vida Passos Em direção A um novo tempo Você que levantou A mão Venha Venha Não tem vergonha Não Venha Venha Isso Venha Sai do seu lugar Venha Rapidinho Isso Venha Deus te abençoe Deus te abençoe Deus quebrou Correntes Que estavam Prendendo A tua mão E ela A corrente Estava presa A alguma outra Coisa Muito forte Mas Deus quebrou Toda a fortaleza Quebrou as correntes Você é livre Aleluia Isso Pode vir Pode vir Mas alguém Rapidinho pra gente orar Rapidinho pra gente orar Venha Venha Isso Venha Glória a Deus Glória a Deus Mais alguém Tá vindo Quando você pisar aqui O milagre vai acontecer Você pisar aqui O milagre vai acontecer Nós estamos aqui Diante do Deus vivo Diante do Deus Todo-Poderoso Pisar aqui Deus vai operar Na tua vida Mais alguém Mais alguém Glória a Deus Isso Pode vir Pode vir Glória a Deus Pessoas preciosas Pessoas que tiveram fé Hoje pra dizer Chega Eu não vou continuar mais Do jeito que eu estou Eu quero Jesus na minha vida Vamos orar por elas Pai Obrigado meu Deus Por cada uma dessas vidas Preciosas Determinadas Que ao saírem de suas cadeiras Não saíram para serem envergonhadas Saíram para envergonhar o diabo Saíram dali para receber a tua bênção A tua graça sobre elas Protege cada uma delas Em nome de Jesus Sustenta suas vidas Que elas saiam daqui com paz Com alegria E nós quebramos toda a obra contrária Nessa vida Em nome de Jesus Abençoamos ela com paz Com esperança E que elas saiam daqui Para usufruir Experimentar De uma vida De milagres Nós te agradecemos Escreve o nome delas No livro da vida Nós as abençoamos Em nome poderoso de Jesus Amém Amém Nós temos aqui Tem aqui uma equipe de apoio Aqui do lado esquerdo Pode chegar ali Que eles vão Abençoar vocês ali Pode chegar ali Você pode dar uma salva de palmas A esse Deus maravilhoso Aleluia Pastor Anderson Glória a Deus O que te pede Para declarar Tudo o que você recebeu Nessa noite Diga Tudo posso em ti Fortaleza minha Eu espero em ti Firme nas promessas Tudo vai passar Mas a tua palavra Permanecerá Eu me rendi a ti Me rendi a ti Guardei meu coração Fiel permaneci Mesmo quando o sol se pôs Eu te louvei Te adorei Minha vida é tua Meu coração Te dei Você pode declarar Igreja Diga Os ventos Podem até soprar Contra mim Mas eu não deixo De crer Não deixaremos de crer Tuas promessas Tuas promessas Protegei Guardei no coração E da tua palavra Diga Eu não abro mal Diga igreja Sinto florescer Sinto florescer Não falhará Não falhará Diga assim ó Os ventos Podem até soprar Declare Eu não deixo de crer Tuas promessas Eu não deixo de crer Protegi Protegi Guardei E o que? Eu não deixo de crer Não Não morrerá Porque a igreja O Senhor Não vai olhar A declarar Estou mais perto Deste Estou mais perto Meu prazer É Meu prazer Redentor Estou Mais perto Deste Estou Mais perto Meu prazer É Te É É Meu Redentor Sinto florescer Cante com fé Declarando tudo aquilo que você ouviu nessa tarde Diga-se meu Redentor Diga com ousadia Minha fé não Não vai morrer não Colocaremos ela em prática O Senhor Pra terminar, sinto florescer Sinto florescer Ao cheiro das águas Minha esperança É meu Redentor Por ter vivido em minha fé Não morrerá O Senhor Não falhará Só quem crê, diga Eu creio Diga, eu creio Eu creio